O município de São Felipe Fogo está a vivenciar um ano agrícola com cenários distintos entre as diversas regiões. Neste momento, a Zona Norte parece estar mais promissora com os agricultores a iniciarem as primeiras mondas. Enquanto que no centro e no sul, onde os desafios são mais significativos, os camponeses anseiam pela chegada de mais chuvas. A agricultura desempenha um papel crucial no sustento das famílias na Ilha do Fogo, sendo os cultivos de milho, feijão, mandioca e batata-dose essenciais tanto para a alimentação quanto para a renda local. Este novo ano agrícola apresenta um cenário diferente em algumas regiões de produção. Por exemplo, na Zona Norte de São Felipe, o cenário é mais promissor. As primeiras chuvas que caíram foram suficientes para manter os campos verdes e bem cuidados. Os agricultores até já iniciaram a primeira monda com esperança de uma boa cefra. Eu espero uma boa cefra, não se espera de uns dois anos e outro. Eu espero uma boa cefra. Mas o Zona, pelo menos para saber se caíram está animado agora? Sim, sim, está animado agora. Eu não tenho fé, meu torno, e por isso todo mundo há alguma alegria, por hoje o seu avanço a fazer nada. Mas o Zona Norte de São Felipe não está contento? Não, é contento. Em contraste estão as áreas mais a centro e a sul do município. Caminhando para o sul estão zonas como Corral Grande, Zambugeiro, Cabeça do Monte e Monte Grande, onde a situação já começa a preocupar. Nem todos se encheram de fé e coragem para lançar as sementes à terra de forma significativa. As poucas plantações cultivadas em algumas dessas localidades estão menos desenvolvidas e os agricultores aguardam ansiosamente por mais chuvas para que elas possam prosperar. No primeiro lugar, uma cidade que chegou à casa e depois de nós, a gente que chegou ao arraste na terra, mas eu estou fazendo três quilos na terra, mas eles estão em buxedo. Não é uma quantidade de esperança para que a gente conseguiu ganhar. Essa é a família que eu fiz com a88. Não é mesmo que a gente recorre a uma garstela, não é me mesmo. Não, mas é esteja torcer. Se a família tem um bom chuba, não é o ativo mais ninguém tinha. Então é isso. Estou pesquisando. Estou pesquisando ali ou pouco? Não. Estou pesquisando um pouco. Mas está tudo bem. Você corre o risco de perder? Não. Estou corre assim. Estou perdendo. Neste momento é só chuva que se veste? Não, é só chuva. Não se espera chuva. Se mancher se espera. Todo dia se espia para a riba. Até que dor de dano em pisco. Neste momento não se espera. Estou pesquisando. Estou pesquisando. A falta de mão de obra continua a ser um desafio persistente em toda a ilha, dificultando o trabalho agrícola e aumentando os custos. Muitos agricultores relatam dificuldades em encontrar trabalhadores e protestam contra os novos preços praticados. Abre cá vencei aqui dois contos. Vandam um conto de quinhentos. Dez três horas. Complicado. Se as bionchas trabalham sem ganhá-los. Dois contos. Virem dentro de loja. As patas. Não trabalham nada. Trabalhavam com vinte pessoas todos os dias. Hoje eu tenho. Se há três ou quatro, são dez horas que eu tenho. E a gente não se simia mais pouca coisa? Quase nada. E um frango com 60 anos e onde você tem? Um ano com... 80? 80, sim. É. Mas o aninho está bem para morrer em casa ou como morrer? Não. Se morrer em casa eu não tenho que morrer. O proprietário está morrer amanhã, morrer depois, que está bem. E um ou dois que está conseguindo. Então cinco anos fica muito bravo. Se é dois contos e quinhentos, é ter três horas. Se é dois contos, é ter uma hora. Mas não é só o que está fazendo. Para pagar dois contos com água. Além disso, o surgimento de pragas em algumas áreas representa uma ameaça constante, de acordo com os agricultores. O que é isso? Eu estou comendo um pouco. Aquele bonzinho que fez de um grosso. O que é isso? Eu estou comendo. Eu vi esse cartucho e já comecei. Portanto, eu me devo fazer todo o esforço para não dizer que se combate o Nizar ali, Apesar das adversidades, incluindo a imprevisibilidade do clima, a presença de pragas e a escassez de mão de obra, a resiliência dos agricultores se destaca. As previsões meteorológicas indicam chuvas acima da média para este ano, o que traz esperança de um desenvolvimento mais equilibrado das culturas em toda a ilha, oferecendo alívio e otimismo para os produtores locais.